Música Que me dizem que eu não vou te cantar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu calor A tua voz que eu lembrei e diz que ele é um mim Diz que eu não estou, sei que eu me sinto assim Diz que eu não te estou, com a tua fraqueza em mim E que seguro estou, sem fechar o meu sentir Que não estou, só, pois eu pertenço a ti Não creio sim, não creio sim Não creio sim Não creio sim Música Música Música